Não vai dar tempo de contar, mas eu te ajudo. Nesse estúdio tem 53 cadeiras, 53 cadeiras vazias. Aqui poderiam estar sentadas todas as vítimas de feminicídio no estado só neste ano. Foram 53 mulheres mortas pelo simples fato de serem mulheres. O último caso foi em Lages, no dia 18 de novembro. Uma mulher de 52 anos foi morta a pauladas pelo ex-companheiro. Com mais esse caso, o feminicídio no estado em 2019, até agora, já contabiliza 11 mortes a mais do que em todo o ano passado. Quando 42 mulheres perderam a vida de forma brutal e injusta. Essa realidade não pode mais se repetir. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o Sandro Azevedo, que é diretor de proteção social e especial da Prefeitura de Florianópolis. Sandro, seja bem-vindo. Para começar, eu queria que você nos contasse o que é o feminicídio. Na verdade, a lei do feminicídio, que foi criada em 2015, ela veio para transformar uma qualificadora do crime de homicídio nos casos de crimes cometidos contra as mulheres. Então, ela veio realmente para tentar diminuir esse caso de violência, que tem se tornado tão comum contra as mulheres. O que é considerado um feminicídio? O que diferencia de um homicídio comum? Geralmente, é a questão do gênero. São crimes habitualmente cometidos por homens que convivem diretamente com a mulher, seja o esposo ou o companheiro. Mas nada impede que um feminicídio também seja cometido por uma outra mulher, no caso das relações homoafetivas. Certo. No caso do feminicídio, é uma consequência, né? Mas começa muito tempo antes com outros tipos de violência. Alguém que está vivendo uma situação assim, como identificar quais são os sinais? São inúmeras situações, né? A questão da culpa por brigas, geralmente tenta culpar a mulher pelas brigas, o uso da roupa, proibir ela de usar algumas roupas, proibir de sair com algumas amigas, proibir de frequentar alguns locais públicos. São inúmeras situações que a pessoa deve começar a identificar quando existe muita restrição, né? Isso depois vai evoluindo para atos de violência, pequenas agressões, muitas vezes o homem pede desculpa, depois volta atrás, diz que está arrependido. Mas isso começar a se tornar constante, a mulher precisa ficar alerta, sim, e avisar familiares, avisar amigos, começar a buscar alguma forma de romper essa questão da violência, o que é muito difícil, principalmente para as mulheres. O ideal seria identificar isso no início, já antes de uma relação mais próxima, ou mais tempo de relação? É, o ideal seria isso. Muitas vezes existem sinais, a gente percebe muito que as mulheres já sabem que o homem tem uma vez uma forma de violento, ou muitas vezes desenvolvem essa violência durante o relacionamento, né? Muitas vezes o homem acaba desenvolvendo um comportamento muito amigável, leva flores, leva presentes, tenta realmente conquistar a mulher de todas as formas, e a partir disso ele começa a impor restrições, né? Nesse momento, muitas vezes a mulher já está apaixonada, né? E acaba indo, sendo induzida a isso, não quer perder o relacionamento, não quer romper, e isso vai achando normal, até porque a sociedade acha normal algumas pequenas violências. Mas isso, na verdade, não é normal. A gente deve, sim, combater, deve romper, porque isso tem sido muito grave para todos nós. Atualmente, estamos aí com 53 casos de feminicídios em Santa Catarina, são já 11 casos a mais que o ano passado, e essa situação afeta um número imensurável de pessoas. São filhos que ficam órfãos, são pais que sofrem com a perda da filha, ou também com a prisão ou com a morte do filho, que tem acontecido muito dos homens, além de cometer o feminicídio, também cometer o suicídio posteriormente. E como pedir ajuda? Acho que essa é uma parte importante e difícil, né? A quem pedir ajuda e como pedir ajuda. Eu acho que, inicialmente, é importante a gente frisar ainda a falta de apoio que existe, tanto a questão do governo federal, outras políticas, o investimento mais pesado em políticas públicas, para que as mulheres se sintam seguras a romper esse ciclo de violência. Hoje a gente percebe que muitas mulheres ainda se sentem vergonha de dizer que são vítimas de algum tipo de violência. Então, é necessário buscar ajuda, inicialmente, com familiares, né? A partir disso, evoluir para uma denúncia, seja na Delegacia de Proteção à Mulher ou em qualquer outra delegacia que ela estiver próxima. Pode também procurar o CREMV, que é o Centro de Referência e Atendimento às Mulheres em Situação de Violência, ou pode acionar pelo número 180, que é o número nacional, que ela pode fazer a denúncia até anônima. Pode ser feito pelo número 190, da Polícia Militar, ou pelo 3224-7373, no qual é o telefone do CREMV. Ela pode ligar, pedir mais informações a respeito do quadro que ela está vivenciando. Sandro, o que você falaria, né, se tem alguma mulher que está assistindo agora e está passando por isso, qual a mensagem que você deixaria para elas? Bom, a mensagem que a gente deixa é que, de fato, a gente precisa tratar com seriedade a questão da violência contra a mulher, né? A lei que foi criada em 2006, a Lei Maria da Penha, veio sim a contribuir, mas, infelizmente, nós paramos na questão da legislação. E outras ações paralelas não foram também criadas para romper esse ciclo de violência. Hoje, nós temos inúmeras situações que a mulher pode buscar para tentar romper com esse ciclo. Inclusive, a OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, tem uma comissão de combate à violência doméstica dentro da própria instituição, que também pode ser acionada em casos de violência. Então, a mensagem que a gente deixa é que, de fato, as mulheres busquem romper esse ciclo, comuniquem aos familiares, informem se houver sinais iniciais já de violência. E essa é uma luta não somente das mulheres, mas também nós homens. É importante que todos os homens abracem essa causa, porque as mulheres ainda se sentem muito seguras para romper essa questão da violência. É, muitos braços, né, para colher. Então, se você estiver passando uma situação assim, ou conhecer alguém que está passando por essa situação, não deixe de pedir ajuda. Nós vamos deixar os contatos também, caso você precise entrar em contato e pedir ajuda.